Música Oi gatinhas, mais um vídeo está começando nesse canal e hoje é o show do Harry Styles Só isso mesmo pra me deixar feliz após a derrota do Brasil na Copa do Mundo Vocês não tem nação, eu nunca pensei que eu podia ficar tão triste por causa de futebol Mas eu fiquei Só que aquela coisa né, dias de luta, dias de glória, ontem eu tava chorando por causa de futebol Hoje eu tenho o show do Harry Styles Faz tanto tempo que eu comprei os impressos com esse show Vou tentar comprar minha única oportunidade de conhecer o Harry Styles Eu tô muito ansiosa, meu Deus Música Isso foi em janeiro E finalmente a data do show chegou Se você é adolescente e não sabe quem é o Harry Styles Que mundo você está vivendo? Eu tenho certeza que pelo menos 3 músicas do Harry Styles vocês conhecem Ele é um ícone, fazia parte do One Direction Perfeito E hoje eu vou estar mostrando pra vocês como vai ser o show do Harry Styles E um arrume-se comigo No momento eu tô sem nenhuma maquiagem nem nada Eu fiquei nos meus cílios há alguns dias atrás Por isso que parece que eu tô com rímel, mas eu não tô E eu vou começar o meu arrume-se comigo Tomando um banho, hidratando meu cabelo E ficando limpa pra ver Harry Styles E eu vou começar o meu cabelo E eu vou começar a fazer o meu cabelo E vamos de Get Ready With Me Como vocês acompanharam, eu tomei meu banho Eu hidratei meu cabelo Depilei meu rosto Agora como vocês estão vendo, eu tô me maquiando Eu tenho um problema que eu só sei fazer uma maquiagem Que é a minha maquiagem que eu uso no dia a dia Como é o show do Harry Styles, eu queria tentar fazer algo diferente Uma maquiagem mais coloridinha Mas a última vez que eu tentei fazer uma maquiagem diferente Passar uma sombra rosa, algo mais coloridinho Ficou péssimo Então eu basicamente vou fazer a minha maquiagem normal E colocar essas pedrinhas Porque eu acho que elas podem dar um tchan na maquiagem Ai gente, vocês não tem noção do quão feliz eu tô hoje Eu tô esperando o dia de hoje chegar Há tanto tempo Que hoje que finalmente chegou nem parece real O único problema que eu tô tendo é que eu não tenho roupa Todo mundo sabe que as fãs do Harry Styles e o Harry Styles Se vestem muito bem Assim, toda essa correria que eu tava de final de ano De ai, provas finais Eu esqueci de comprar minha roupa E agora eu vou ter que ir com alguma coisa que eu tenho no meu guarda-roupa Que no caso eu acho que eu vou usar alguma das minhas fantasias do Halloween Porque eu acho que elas são as roupas mais diferentes que eu tenho E que passam uma vibe meio que de show de Harry Styles Ai gente, falando nisso, vocês viram que saiu a retrospectiva do Spotify? Minha artista mais tocada foi a Taylor Swift Nossa, chocou muita gente Em segundo lugar ficou a Lana Del Rey Sendo bem honesta com vocês, eu não imaginava que ela ia ficar em segundo lugar Porque eu sinto que esse ano eu não escutei tanto Lana Del Rey Quanto eu escutei, tipo, sei lá, no ano passado Mas pelo visto não, eu escutei bastante Lana Del Rey Em terceiro lugar ficou o The Weeknd Que sendo bem honesta com vocês, ele vem sendo o meu cantor favorito nos últimos tempos Eu tô escutando muito The Weeknd Eu tô obcecada por ele Em quarto lugar ficou o Chase Atlantik E em quinto lugar ficou Arctic Monkeys Inclusive tem vlog aqui no canal quando eu fui no show deles Tenho uma olhada lá Gente, eu terminei minha maquiagem Cara, eu sinto que esses brilhinhos deram total diferença Porque senão ia parecer uma maquiagem normal que eu uso no dia a dia Mas com as pedrinhas passa uma vibe hairstyles E agora eu vou ir pro meu cabelo Eu não tô pretendendo fazer nada doido, nenhum penteado, nem nada Acho que eu só vou secar meu cabelo e fazer chapinha mesmo Porque às vezes menos é mais Mais não tem uma olhada lá E agora eu vou ir pro meu cabelo Gente, eu fiz o meu cabelo e eu acho que eu decidi minha roupa Seguinte, pro Halloween desse ano eu tava pensando em ir de Matrix Então eu acabei comprando um corset de couro e uma mini skirt de couro também Que quando você coloca as duas roupas juntas, fica assim O mesmo look que eu usei na minha última foto do Insta Como a coisa tá porque é cara pra mim, eu realmente não tenho roupa E a minha outra fantasia do Halloween é exatamente isso É muito fantasia e eu acho que não iria combinar muito com o show Eu acho que eu vou colocar essa roupa e daí pra dar uma vibe mais um Harry Styles Eu coloco essa minha coisinha rosa aqui Não sei, eu vou provar tudo isso e vamos ver como é que vai ficar Look do dia Ai gente, eu acho que vai ser isso a roupa de hoje, eu não sei Não tô entregando muita coisa, mas eu acho que essa é a melhor roupa que eu tenho Que combine com o show E eu gostei que as minhas pedrinhas rosas combinaram com a minha pluma rosa Como essa pluma é bem pequenininha, talvez eu coloque umas duas, três, não sei Eu vou meio que ver na hora E pra sapato eu vou usar o meu bom e velho conturno Eu acho que combina com esse look e também é super confortável Enfim gente, eu já tô pronta e agora eu vou encontrar minha amiga na casa dela E a gente vai juntas pro show do Harry Styles Eu tô muito animada, vocês não tem noção E agora vamos lá e eu vejo vocês quando eu já estiver lá na pedreira O lugar que vai acontecer o show e eu vou filmar tudo pra vocês Gente, eu estou aqui com a Yasmin Oi gente A gente chegou aqui no show e a gente tá morrendo de fome A gente vai comer crepe Exato, no show do Arctic Monkeys a gente também comeu crepe E a gente vai comer de novo Exato A fila foi super rápida, né? Foi Tinha uma filona Não, a gente foi queimando muito Nossa, teve uma filona, mas andava e foi rápido E agora a gente tá esperando o show começar e a gente vai comer o nosso crepe Aleluia, arrepiante Meu Deus, é o Harry Styles A gente vai comer o nosso crepe Onde está o que? 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 Isso não couldn't hear you So we just keep driving She, she lives in pain She's the first one when I see And I don't know why You can let it go You can show a part Se inscreva no canal. 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 Foi muito bom. Eu tive um tempo maravilhoso. Eu já amava o Hair Spies. Mas depois desse show eu me tornei 10 vezes mais fã dele. Gente, foi muito fofo. Ele falando Curitiba. Pão de queijo. Tomás. Com sotaque carioca. Ai, eu amei. E também era muito legal com os fãs dele. Tipo, toda hora ele parava. Perguntava se a gente tá bem. Teve uma hora em Yes It Was. Tava todo mundo, né? Surtando. pulando e parecia que uma menina começou a passar mal. Ele parou o show. Perguntou se ela tava bem. Ele só voltou o show quando ele teve 100% de certeza que tava todo mundo bem. Sabe aquelas pessoas que são, tipo, genuinamente boas? Não é algo nada forçado, nem nada. Ele simplesmente é assim. É o Harry Styles. Eu amo ele. Meu Deus, que show. Ele cantando Sign of the Times pra mim foi sem palavras. Eu não filmei muitas coisas pra vocês porque eu queria aproveitar o meu tempo lá. Eu tava surtando muito. Ai, gente, foi maravilhoso. Agora eu entendo porque tem gente que vai em 7 shows do Harry Styles. Eu super liguei. Mas eu vou terminando o vídeo por aqui. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no meu canal e me seguir no Instagram. E o link tá aí na descrição. E é isso, gatinhas. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau. Amo vocês.